Essa estrutura metálica em forma de gota é chamada de árvore de natal e foi desenvolvida por pesquisadores do Núcleo de Experimentação Tridimensional da PUC-Rio, o NEXT. O equipamento ainda não está funcionando, mas poderá tornar mais eficiente a exploração de petróleo em águas profundas. Comparada a modelos semelhantes, essa estrutura tem hélices, braços robôs e formato capazes de melhorar a mobilidade e o encaixe nos poços. Esse é um sistema que é acoplado no fundo do mar. O grande diferencial dele é que ele tem um projeto que direciona muito a questão da hidrodinâmica. Então ele pode se direcionar para o fundo do mar de uma forma muito mais fácil, mais ágil. E ele também conta com os braços, que a gente está chamando de braços robôs residentes. Então são braços que vão fazer posicionamentos, vão trabalhar com manutenção. A estrutura em gota também diminui os riscos de vazamento e agiliza o processo de exploração. Isso porque permite separar o petróleo e o gás natural da água e da areia, ainda no fundo do mar. Atualmente isso ocorre na plataforma. O projeto Gota foi financiado por uma empresa multinacional de tecnologia do setor petrolífero. A árvore de natal desenvolvida pelo Next tem 7 metros de altura e 3 de diâmetro. A gente abstraiu completamente a ideia da árvore de natal tradicional, como eles costumam ver essa árvore de natal. Uma caixa metálica com válvulas, bombas e etc. Componentes que a engenharia está acostumada a lidar. Processos que a engenharia está acostumada a lidar. Daí a gente apresentou para eles uma nova forma de resolver esses problemas, essas funções. O projeto será apresentado na mostra Rio Mais Design, que ocorre de 14 a 19 de abril, em Milão. É mostrar um pouco mais do que só mobiliário, que o design pode contribuir hoje em dia. . . . . . . . Obrigado.